Olá, olá você meu telespectador, me encontro aqui na divisa da nossa Belo Horizonte com Nova Lima, mais precisamente no Belvedere, com gente que faz e acontece e brilha, estou no lançamento do Meet Shops, estou aqui com o Felipe Barcelac, que é o diretor da GCA Ativos. Bem, antes de apresentar esse shopping com esse conceito bacana e tudo, eu queria primeiro o GCA, as apresentações aí, você representa a GCA, que é? É a gestora do empreendimento, né? A GCA, o principal objetivo dela é fazer gestão de empreendimentos comerciais. Esse ano estamos fazendo 10 anos aqui em Belo Horizonte, né? Estamos em toda a grande BH, Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, hoje fazer uma gestão de mais 140 mil metros quadrados de ABL e estamos aqui no Meet com essa bela oportunidade de mostrar ainda mais o nosso serviço que a gente vem fazendo aí ao longo dessa década. Hoje é o lançamento comercial do Meet, né? É um empreendimento muito aguardado aqui no Belvedere e você falou bem no começo, nós estamos aqui na divisa entre o Belo Horizonte e Nova Lima, até por isso o nome Meet, que é o encontro das duas cidades, né? Nós estamos num lugar super nobre, né? Onde hoje é considerado como a maior renda per capita do Brasil, então nós estamos com todo o carinho para fazer esse empreendimento aqui para o Belvedere. O Belvedere agora está numa grande transformação, muitas lojas vindo para o Belvedere, então nós estamos ainda assim, querendo fazer algo surpreendente para todos, criar o primeiro Life Center de Belo Horizonte. A altura dessa região, né? Que é uma região nobre, como você falou. Exatamente, Paulo. E daí o mix também, a altura, não é isso? Exatamente, Paulo. Um diferencial. Exatamente. A gente está com muito cuidado na montagem de mix, trazendo lojas super bacanas para cá, estamos com uma parceria legal com um grupo de São Paulo, que em breve a gente vai estar lançando algumas lojas deles aqui. O intuito é esse, é trazer para o empreendimento gastronomia, entretenimento, lazer e moda. Com bastante serviço. E com esse conceito, né? Com esse conceito de lifestyle, tendo cuidado desde o início do projeto, um projeto do Fakas Vogue, que é um fera na arquitetura. O escritório Buller Marx aí também. O Buller Marx, que eu ia acabar de falar agora, o Buller Marx está aqui com a gente também. Então assim, a gente foi muito detalhista com tudo, desde o paisagismo, arquitetura e agora também a gente chamou para fazer parte do time o Carlos Ferreirinha. Ah, é o palestrante de hoje, né? Exatamente, vai estar aqui com a gente hoje, falando. É o Papa do Luxo. Ele é o curador nosso das lojas de moda e de gastronomia. Ninguém melhor que o Ferreirinha para estar junto com a gente para fazer essa curadoria, né Paulo? Mas hoje, só alegria aqui. É gente que faz e acontece, passando por aqui hoje e conferindo e também reservando seu espaço para vender, porque é o que interessa também, né? É isso, Paulo. Então assim, hoje é o lançamento comercial do empreendimento, não é a inauguração do empreendimento. Já vai estar alguns lojistas presentes que a gente vai anunciar ao longo do evento e estamos abertos, né? Para trazer boas lojas, estamos abertos para os clientes e estamos abertos principalmente para toda a região do Belvedere, Nova Lima e Belo Horizonte. Chega junto, não é isso que fala? Chega junto. Bem, estou revendo aqui a Cida Miranda, ela que foi minha visita, especialista em mix shopping. A Cida que trafega sobretudo nessa região aqui, conhece o mercado imobiliário, conhece aqui exatamente o que é concentrado nessa região. E esse centro aqui vem agregar e juntar quem é quem, sobretudo que é um espaço, uma grande vitrine hoje para grifes à altura do foco desse empreendimento. É isso? É, Belo Horizonte e Nova Lima estão ganhando hoje um espaço para abrigar marcas prêmio, que a gente ainda não tem na região. Realmente, um novo estilo de lojas, de comércio, que é uma região muito privilegiada. Temos aqui hoje a maior renda per capita do Brasil. Então, o nosso mall está muito bem localizado e aguarda umas marcas também bem diferenciadas. É um sucesso já a Alameda Oscar Niemeyer e a gente quer trazer esse sucesso ainda maior aqui para o Meeting Shop. São quantas lojas aí você tem na cabeça ou não? Na realidade, não são lojas. A gente tem espaços modulados que são de ABL, de área de locação, aproximados 4.200 metros quadrados. E aí, cabe abrigar tanto a área de moda, a decoração, a gastronomia também, não é isso? Exato. Nesse empreendimento, a gente vai poder receber restaurantes, até mesmo nesse nível que a gente está, que tem uma vista maravilhosa, um pôr do sol mais lindo ainda, que é um marco aqui da nossa região. Teremos lojas de grife no segundo piso e lojas de serviço no primeiro piso. Tem um www aí, contato comercial? Comercial é www.meatshops.com.br Fala, gente. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Gustavo Drummond, representante dos investidores através da Coned. Eu queria que vocês se situassem aqui. Não foi à toa a escolha desse local e, obviamente, vocês têm uma expectativa desse investimento aqui. Noé, aqui a gente está na conjunção de Belo Horizonte com Nova Lima, né? Então, é um setor bem adensado. Tem muita gente. Você vê que é difícil parar carro aqui do lado. E a gente conseguiu fazer um empreendimento amplo, aberto, bem bacana. Acho que vai agregar muito para o local. Foi bem pensado aqui, não é? Foi bem pensado. Foi fruto de pesquisa e tudo. É, o que a gente quer fazer aqui é o que não tem em Belo Horizonte. É um setor diferenciado. Você vê que o acabamento, tudo que tem aqui é de primeiro nível. Então, vai ser um empreendimento que Belo Horizonte vai olhar com bastante atenção porque, realmente, ele é diferenciado. E diga, esse passagem que você falou aqui, adensado, nós temos aqui um estacionamento, né? Que é fundamental para essa região aqui, bem adensada hoje. Não, quem nunca veio para Nova Lima e ficou passando pela Alameda da Serra sem lugar para parar, né? Vem para cá. Às vezes, você vai para um restaurante e acaba terminando em outro porque não tem vaga aqui com valet. O diferencial de estacionamento vai ser importante aqui. Chega junto, não é isso? Pode vir. Ok, brigadão, brigadão. O nome dele é Grife, é gente que faz, acontece, Carlos Ferreirinha, fazendo e acontecendo aqui no Belvedere, nesse shopping que é fantástico. E não é à toa que você está aqui. Eu queria que você passasse aqui para o meu seguidor, meu telespectador, o que você vai trazer para esse auditório aqui hoje, você que é o palestrante, muita expectativa, todos os digitais influências aí, com nervos à flor da pele. Qual é a palavra de ordem aqui e por que você aqui endossando um evento dessa natureza? Paulo, primeiro, um prazer, tá? Realmente é um super prazer estar aqui. Belo Horizonte faz parte da minha vida profissional há muitos anos. Acho que tem duas mensagens aqui importantes. A primeira delas, esse é um momento muito apropriado para produtos como esse, que são produtos que quebram os conceitos tradicionais dos shopping centers. É um produto mais de lifestyle, é um produto mais aberto, é um produto que gera uma convivência do entorno, enquanto comunidade, que é absolutamente brilhante. Então essa é a primeira mensagem, falando desse momento apropriado para produtos assim. O segundo, e o ponto importantíssimo é que nesses últimos três anos, principalmente nesse ano de 2023, tudo que fala com produtos e serviços mais elevados são os melhores resultados. Então é um momento mais do que apropriado para a apresentação de um projeto como esse. e o meu escritório está envolvido aqui em toda a inteligência estratégica desse empreendimento. Então um beijo para os mineiros, eu vou terminar. Super beijo e abraço para os mineiros, sem sombra de dúvida. Um beijo. Obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.